Hoje vou ensinar a pegar esses 5 itens grátis. Todos são muito fáceis. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá! Escolha um personagem. Me siga. Clique no portal. Você precisa seguir esse caminho para ganhar um item. Você vai ganhar essa linda bolsa. Vamos para o próximo item. Me siga. Você vai ganhar essa mochila. Vamos para o próximo item. Vá nesse lugar. Ou você pode clicar aqui. Você precisa seguir esse caminho. Você vai ganhar o spray. Próximo item. Se você nascer na partida, tem que esperar ela acabar. Quando você estiver no lobby, vem aqui. Recomendo vocês passarem pela água para não travar. Você vai ganhar esse acessório de costa. Agora para ganhar o moletom. Você precisa pegar todos os itens desse vídeo. E mais essa bolsa. Já tem tutorial no canal. O link vai tá na descrição e nos cards. Vamos lá! E pronto! Você ganhou! Se você é novo, não se esqueça de ativar o sininho do canal. Obrigada por assistir!